Bom, um vídeo aqui ensinando como conectar a TV Box na entrada HDMI da televisão LG. Bem, é uma tarefa simples, mas que pode ter algumas complicações. Bom, vamos lá! Primeiro você vai conectar o cabo HDMI na TV Box, normalmente, e o outro lado você vai conectar na televisão. Aqui na televisão você observa qual entrada HDMI você vai encaixar. No caso aqui eu vou encaixar na HDMI 1, mas você também pode encaixar na HDMI 2 normalmente. Vou aqui encaixar na HDMI 1. Agora você vai conectar a TV Box na energia e também ligar a TV na energia. E aqui, com tudo na energia, você vai ligar a televisão, vai pegar o controle dela, apertar o botão vermelho de ligar a TV. Com a TV ligada, você vai apertar novamente esse botão aqui, que é esse símbolo que parece um cabo, vai apertar ele uma vez, e vai aqui aparecer as entradas. Eu já tinha conectado aqui na TV Box, mas quando você ligar a primeira vez, provavelmente vai estar na televisão. Aí com o controle você vai para a direita e vai ligar na academia que você encaixou ela. Se for na 1, coloca na 1. Se for na 2, coloca na 2. Vou aqui colocar na 1, apertar o OK, esse botãozinho aqui do meio. E aqui, voilá, a imagem está funcionando perfeitamente. Se a imagem não pegar de primeira, você observe se o cabo HDMI não está com mau contato. É comum no cabo HDMI que acompanha a TV Box, ele não ser da melhor qualidade. Então, às vezes, se não der a imagem de primeira, você dá uma mexidinha nele, aqui desse lado, ou uma mexidinha no lado que está na televisão, para ver se aparece imagem. É muito comum acontecer o problema de mau contato com o cabo HDMI da TV Box. Se, mesmo mexendo no cabo, ele não der a imagem, pode ser que o cabo esteja com defeito. E aí, você irá precisar comprar outro cabo HDMI para testá-lo. Se você encaixar outro cabo HDMI e, mesmo assim, não funcionar, aí podemos ter um problema mais complexo. Pode ser que a HDMI da TV Box esteja queimada. E aí, você vai ter que ligar ela pelo AV. Ou também pode ser que a HDMI da televisão esteja queimada. Mas aí, na televisão, você testa outras coisas da HDMI. Se funcionar, na TV, significa que é a TV Box. Se não funcionar nada da televisão, aí pode ser que a HDMI da televisão esteja queimada. Mas isso é uma coisa mais incomum de acontecer. E aí, é só assistir e aproveitar. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri